Uma das coisas mais polêmicas quanto ao Superman é a sua relação com a magia. Para muitos, o Superman é fraco contra a magia. Para outros, é apenas vulnerável. Alguns ainda dizem que ele não pode ser considerado nem vulnerável. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise sobre isso, para que você possa tirar uma boa conclusão sobre o tema. E eu vou dar vários exemplos de lutas do Superman contra seres mágicos. Por isso, fique comigo até o final e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. A origem de toda essa confusão relacionada aos efeitos da magia no Superman vem da falta de consenso entre os escritores. Cada um usa essa fraqueza, entre aspas, de forma conveniente, o que gera uma baita confusão. Se olharmos as origens da relação do Superman com a magia e também a maioria das histórias, veremos que se trata de uma vulnerabilidade e não de uma fraqueza propriamente dita. Embora esses termos muitas vezes sejam quase a mesma coisa. Então eu vou dar uma explicação rápida das diferenças de vulnerabilidade para a fraqueza. Vamos lá! Imagine uma barrinha de pontos de vida ou de sangue ou HP de um personagem de um jogo. Esse é o vigor de um personagem. Agora imagine que nem todo dano pode ferir esse personagem e que você precisa aplicar uma quantidade mínima de dano para afetar a barra de sangue dele. Essa resistência é a invulnerabilidade. É o quanto um personagem consegue resistir sem tomar qualquer dano. Ou seja, sem mexer na barra de sangue ou HP. E a magia, no caso do Superman, apenas cancela essa redução de dano. Mas o vigor do Superman, no caso o HP, permanece inabalado. E é isso que difere uma vulnerabilidade de uma fraqueza clássica. Uma fraqueza não só removeria a vulnerabilidade, como o dano aplicado deveria ser super efetivo. Ou seja, dar o dobro, o triplo de dano que daria em outros personagens. É o que acontece quando, por exemplo, um pokémon de fogo toma um dano de água. O dano que ele recebe é multiplicado várias vezes. Isso é uma fraqueza. Só que não é isso que costuma acontecer com o Superman. E eu escuto em muitos lugares que a magia é a maior fraqueza do Superman. E que é só o adversário ter uma magia que já era para ele. Mas quem fala isso, normalmente, está coletando somente os argumentos convenientes e ignorando vários outros. O que pra mim é uma coisa bizarra. É verdade que o Superman tem problemas com magias. E isso já foi mostrado algumas vezes. Mas ter uma magia ou ser um mago não é, nem de longe, uma garantia de vitória contra ele. E eu vou mostrar isso agora. Galera, fora o fato do Superman já ter resistido a magias de magos poderosíssimos, como o Senhor Destino, Zatanna, Etrigan, entre outros. Ele também já derrotou seres de pura magia. Então vamos aos exemplos. O Superman já conseguiu derrotar o Félix Fausto mesmo após o mesmo usar as suas magias. Ele também já foi capaz de derrotar o Arion. Que após usar os seus itens mágicos, virou uma espécie de Kichulhu. Ou Kichulhu, sei lá como se fala isso. Mas Arion era pura magia e era mais poderoso do que um novo deus. E mesmo assim, adivinha? O Superman venceu ele. E por mais que antes dessa luta, o Vingador Fantasma tenha dado uma proteção mágica para o Superman, a história mostra que essa proteção já tinha sido desfeita. Ou pelo menos parcialmente desfeita. Então esse feito do Superman é válido. Ele também já se libertou dos poderes mágicos de um tipo de deus Eldritch e depois lutou contra ele. Ele recebeu vários ataques mágicos, mas venceu. E esse ser, que era dito como uma divindade, tinha poderes de destruir múltiplos planetas com magia. O Superman recebeu múltiplos ataques do poderoso olho mágico da Imperatriz Esmeralda durante uma luta. E depois de receber vários desses ataques, a Supergirl pergunta como ele está. E ele só diz, estou bem, mas odeio magia. Ou seja, ele tancou tranquilamente as magias dela. Ele também já recebeu uma rajada mágica do Mordru, que é poderoso o suficiente para destruir galáxias. E ele não só resistiu, como no instante seguinte, ele estava socando a cara do Mordru. E se você está gostando dessas informações, que te permite se aprofundar no personagem e no universo DC, deixe o seu like no vídeo. Vocês sabem que esse tipo de conteúdo você dificilmente encontra em outro lugar. Mesmo porque coletar todas essas histórias dá um baita trabalho. Então, para nos dar uma força, é só deixar o like e se inscrever no canal. Mas dito isso, vamos continuar porque tem muita argumentação pela frente. O Superman também conseguiu resistir aos poderes mágicos do Discípulo, que é um sujeito mágico que roubou os poderes dos deuses antigos. E vale lembrar que esse cara já venceu toda a Liga e até o Anjos Auriel. E por isso, eu digo que a vulnerabilidade à magia do Superman não é como muita gente pensa. E não basta ter magias para vencer ele. E os eventos que eu narrei não são a exceção. Muito pelo contrário. Normalmente, é assim que funciona. E eu poderia narrar vários outros casos, como o fato dele resistir aos feitiços da magia. Ou até mesmo quando o Mercúrio usou o instrumento mágico para fazê-lo dormir e ele resistiu na maior. Ou as várias vezes que ele resistiu a golpes mágicos do Shazam e do Adão Negro. Então exemplos não faltam, porque é assim que costuma ser na maioria das histórias. Mas, por mais que na maioria das vezes o Superman seja apenas vulnerável à magia, em alguns outros momentos, os autores vão além e tratam a magia como uma fraqueza real. E é aí que gera confusão. Em alguns casos, os efeitos da magia são avassaladores. Até a Lois Lane já disse que ele não costuma se sair bem contra magias. E ele já teve grandes reveses contra usuários de magias, como o caso da Zatanna. E um momento clássico foi quando o Superman não conseguiu levantar o Solomon Grundy do chão, porque ele é um ser mágico. Nesse caso, ele basicamente perdeu a força e a resistência, já que os golpes do Solomon eram muito efetivos. Era como se nenhuma habilidade dele funcionasse contra seres mágicos ou contra magia, nem a força dele, se configurando como uma fraqueza real. Mas a fraqueza a magias, como essa citada acima, ocorre na minoria dos casos. Mas agora, me diga o que você acha? Deixe aqui nos comentários se você concorda comigo que o Superman tem apenas uma vulnerabilidade, ou se você acha que o Superman tem uma fraqueza clássica. E também, o que aconteceu no caso da luta contra o Solomon Grundy faz sentido pra você? Você acha que deveria ser assim? Deixe nos comentários que eu vou adorar saber. Mas também, por outro lado, em algumas obras, o Superman pode absorver não só a energia do sol, mas toda a energia natural, incluindo a força vital do ambiente e, adivinha, a energia mágica também. Nesse meu vídeo sobre a magia, eu mostro que a magia é feita com uma energia que são os restos da criação, ou seja, uma energia natural, que poderia ser absorvida pelo Superman. E como você pode ver na imagem, o próprio Superman diz que o corpo de um kriptoniano pode absorver quantidades monumentais de energia mágica. E ele não só disse isso, como fez. Ele também já absorveu a energia de uma espécie de sol mágico. E com isso, ele ficou ainda mais poderoso, porque para ele, energia é poder. Então, de acordo com essas histórias, ele pode usar energia mágica para aumentar o próprio poder. Mas também, vamos ser imparciais. Raramente, ele absorve energias mágicas. E quando ele faz, é a energia do ambiente, e não de uma magia lançada contra ele. Raríssimos foram os casos que ele fez algo do tipo. Por isso, não dá para dizer que ele é forte contra magias. E para simplificar tudo o que eu disse, podemos tirar três conclusões. 1. A magia afeta o Superman bem mais do que golpes físicos, por remover a invulnerabilidade. 2. O Superman tem totais condições de vencer seres mágicos na maioria dos casos. O que existe fora isso, dá mais para a conveniência da história ou do roteiro. 3. Falar que o Superman tem resistência ou invulnerabilidade à magia, só porque em algumas poucas histórias, ele absorveu energias místicas, também não faz muito sentido. E também é importante lembrar que, em muitos casos, o Superman não é vulnerável a magias de outros universos. Por isso, que essa fraqueza dele não costuma ser aplicada em crossovers. E galera, pode parecer que eu falei tudo sobre a polêmica do Superman e a magia. Mas, na verdade, ainda falta falar muitas coisas. Como, por exemplo, por que o Superman é vulnerável à magia? Qual que é a explicação por trás disso? Será que a vulnerabilidade dele é maior do que a dos demais membros da Liga? Mesmo porque, tirando algumas criaturas de origem mística, todos os membros da Liga possuem algum grau de vulnerabilidade à magia. E também falta discutir o porquê ele não deveria ser e não é vulnerável a todo tipo de magia. Então, se esse vídeo for bem aceito por vocês e tiver uma boa quantidade de visualizações e likes, eu trarei a parte 2. Por isso, se você quer se aprofundar no tema e no personagem, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Dessa forma, você me ajuda demais e ainda receberá mais vídeos como esse. E se você não for inscrito, se inscreva! Eu conto muito com vocês e até a próxima!